Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Nada assim, juro nunca mais eu vou deixar Sozinha, princesa minha Tente entender, errei só o nome Te amo por você, ainda te amo Tente entender, ainda te amo demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar Que pra sempre eu vou te amar E contatos para shows é 038 99921 9600 ou 038 999228928 Pra você é tarde demais Mas eu quero voltar atrás Nada assim, juro nunca mais eu vou deixar Sozinha, princesa minha Tente entender, errei só o nome Chamo por você, ainda te amo Tente entender, ainda te amo demais Abra a porta do seu coração E deixe meu amor entrar E pra sempre eu vou te amar Música 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 Solidão é fera, tempestade Um vendaval Música 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 Sucesso! Solidão é terra, tempestade Um vendaval dentro de mim Já não suporto mais essa saudade Eu tô perdido no deserto sozinho E a sede de te amar Aumenta cada dia mais Meu coração já quer parar Sem você não vivo mais Nunca, nunca Eu vou conseguir te esquecer Só quero você de volta, amor Dessa vez é pra valer Nunca, nunca Vou conseguir te esquecer Só quero você de volta, amor Dessa vez é pra valer Pegada diferente Valeu demais, valeu demais, menino Desejo o sucesso do mundo pra você Valeu, garotão Traz mais um aí, menino Que hoje eu afogo no copo de cachaça Quem é você que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você? Quem é você? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não me compro por dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você É o Tom Santos O suinte do forró Quem é você? Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é você? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não me compro por dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Ei, gatinha A onda agora é essa Andar de motoca emperrujada Vem comigo, vem Vem comigo, vem Comprei uma motoca Toda emperrujada Do toque amassado Da roda empernada Quando sai na rua Com a minha motoquinha A galera toda grita Que é bichinha mais envolvada Estou tirando onda Estou andando a mais de cem Na minha motoca Nunca perco pra ninguém Estou tirando onda Estou andando a mais de cem Na minha motoca Nunca perco pra ninguém Não precisa de camaro Não precisa de avião Pra conquistar as minas Tem que deixar ver com o bom Estou pegando todas O trem é bom demais Na minha motoquinha Nunca fico para trás Quando eu andava a pé Nunca pegava nada Agora estou pegando Com a minha mota emperrujada Quando eu andava a pé Nunca pegava nada Agora estou pegando Com a minha mota emperrujada Quem quer andar? Na minha motoquinha Pode vir chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Quem quer andar? Na minha motoquinha Pode vir chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Quem quer andar? Na minha motoquinha Pode vir chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Quem quer andar? Na minha motoquinha pode me chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Comprei uma motoca toda enterrujada Do tanque amassado, da roda empenada Quando sai na rua com a minha motoquinha A galera toda grita que bichinha mais invocada Tô tirando onda, estou andando a mais de cem Na minha motoca eu nunca perco pra ninguém Não precisa de camaro, não precisa de avião Pra conquistar as mina tem que ter chaveco bom Estou pegando todas, o trem é bom demais Na minha motoquinha eu nunca fico para trás Quando eu andava a pé nunca pegava nada Agora estou pegando com minha moto emperrujada Quando eu andava a pé nunca pegava nada Agora estou pegando com minha moto emperrujada Quem quer andar na minha motoquinha pode me chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Quem quer andar na minha motoquinha Quem quer andar na minha motoquinha pode me chegar pra cá Que eu te dou uma voltinha Música Música Elton Santos Alô Sandrê, peixe, promoções, eventos Aquele abraço, aí é moral, hein Música Seu posicé que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor entende Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool No som do carro, no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Música Alô Gilmar Rodrigues Gravando tudo Bora, 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 bora balançar Bora balançar Música Seu posicé que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor entende Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool No som do carro, no talo Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou Música Quero mandar um abraço especial Para toda minha família E para toda a galera Que sempre acompanha o trabalho de Alton Santos Um abraço no coração de cada um de vocês Valeu! Nem tudo que é bonito é primavera Nem tudo que parece é amor Escuta a voz que sai do meu coração Só assim você vai ver então Que ninguém vive sem razão E todo dia tem a luz do sol E toda noite é bonita e tem lua Eu sinto todo o gosto da tua boca Viajo então nessa paixão tão louca Vou vivendo por te amar Mas eu te amo Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que eu não vivo sem você Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que nosso amor não vai morrer Que nosso amor não vai morrer E toda noite é bonita e tem lua E toda noite é bonita e tem lua Sinto todo o gosto da tua boca Eu viajo então nessa paixão tão louca Vou vivendo por te amar Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim E eu não vivo sem você Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que nosso amor não vai morrer Mas eu te amo e a vida é mesmo assim Você tem que acreditar em mim Que nosso amor não vai morrer Música Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou dormir na bagaceira Eu vou lá pro cabaré Eu disse hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Eu vou dormir na bagaceira Eu vou lá no cabaré Tem um beijinho dizendo que eu não santo Descansou desafinado sem pulé Um blá 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 E por enquanto o meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo Deixar o doido encantar Andam dizendo que agora já tem a dor Descasa tá quebrada Não consigo voar Tá com medo Por favor segura a bola Que eu já tô soltando a corda Pra poder te arrastar Aí o couro com uma asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro com uma asa Cresce o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Alô, Gilmar Rodrigues, gravando tudo Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou dormir na bagaceira E vou lá pro cabaré Eu disse é hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer o preconceito do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou dormir na bagaceira E vou lá pro cabaré Tem um vestinho dizendo que eu não canto Diz que eu sou desafinado Sempre leva um blá 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 E por enquanto meu CD tá aí vendendo O povo todo tá querendo deixar o doido encantar Andam dizendo que agora já tem asas Descasa tá quebrado Não consigo voar Está com medo, por favor, segura a bola Que eu já tô soltando a corda pra poder te arrastar Aí o couro come asas, cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Aí o couro come asas, cresce, o bicho pega Vou mostrar pra esse trouxinha Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Uh, uh Uh, uh Eu quero mostrar mais uma da autoria de Alton Santos Essa é sucesso Ei, lascentei Alô meu amigo Ney, da banca do Ney Mirabela Aquela abraça, tamo junto e mistura Eu quero ter você Sempre pertinho de mim Vem me dar o seu calor Que eu estou sozinho Vem me dar o seu calor Que eu estou sozinho Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo Se o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo O coração só reclama Ai, 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 ai Ele só reclama Ai, ai, ai O coração só reclama É o seu calor Que eu estou sozinho E o coração só reclama E o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo O coração só reclama Ai, 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 ai Ele só reclama Ai, 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 ai O coração só reclama Já é madrugada Já é madrugada Eu não consigo dormir Eu sozinho Sem você aqui Bote pros meus braços E me aquecer O coração tá reclamando Com saudade de você Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo E o coração só reclama E o coração só reclama Não dá pra ficar sofrendo Por alguém que não te ama Não dá pra ficar sofrendo E o coração só reclama Ai, 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 ai Ele só reclama Ai, ai, ai O coração só reclama Alô, Valdeiro, você é claro? Aquele abraço O cara é fera É o Tom Santos O swing Ah, se não fosse maninha Fazer remédio pra mim Claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quando ela eu vi Vendo aquela menina A galera cantava assim Olha o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu Olha o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu Alô, Gedeon, taxista Lá de Patiz Aquele abraço, garoto Ai, é moral, hein? Ah, se não fosse maninha Fazer remédio pra mim Claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu Tava 18 por 8 Quando ela eu vi Vendo aquela menina A galera cantava assim É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu É o peripaque, peripaque Que me deu Quando aquela menina Na minha frente apareceu Alô, Adriano, meu irmão Segura, menina Essa é sua Ei, caboclo Vai apaixonar Vai acabar Eu tô no centro Que me doce Que me doce Que me doce Tire o meu coração Desse sofrimento O que sou Sozinho Sem você É solidão Como sofre o meu coração Bebo e choro E sofro por você É mais uma semana Sem te ver Oi amor aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem amor aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Alô, Fernando Verciane Aquele abraço Tamo junto e misturado Tire o meu coração Tire o meu coração Desse sofrimento Tire o meu coração Tire o meu amor Tire o meu amor Preciso do seu amor Vem amor aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem amor aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração Preciso do seu amor Vem amor aqui Traz-me seu calor Não maltrate o meu coração, preciso do seu amor Alô Sandré, fecha promoções e eventos, aquele abraço garoto Tamo junto e misturado, sinta só a pegada Elton Santos, o swing do forró Eu sou um sujeito de sorte, eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas as marcas da enxada E da pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas, que não esqueço jamais Piso seja forte, não se entregue Se a cruz for sua, então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder, volte e venha aqui me ver Vai, vai a luta pode ir Vai que o mundo é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E da pele queimada do sol Pego na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas, que não esqueço jamais Pelo seja forte, não se entregue Se é com esforço, então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder, volte e venha aqui me ver Vai, vai a luta pode ir Vai que o mundo é grande, espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que estou torcendo por você daqui Elton Santos Aô, lasqueira! Agora se apaixonar Eu sem você, eu não consigo mais ficar Eu sem você, eu não consigo nem sonhar Eu sem você, sou um pássaro sem rinho Eu não consigo viver assim sozinho Volte amor, vem me socorrer Volte amor, eu preciso de você Volte amor, vem me abraçar Não consigo viver sem você não dá Essa é da minha autoria Essa é da minha autoria, pra galera balançar Eu sem você, eu não consigo mais ficar Eu sem você, eu não consigo nem sonhar Eu sem você, sou um pássaro sem rinho Eu não consigo viver assim sozinho Volte amor, vem me socorrer Volte amor, eu preciso de você Volte amor, vem me abraçar Não consigo viver sem você não dá Volte amor, vem me abraçar Volte amor, vem me socorrer Volte amor, eu preciso de você Volte amor, vem me abraçar Não consigo viver sem você não dá Volte amor, vem me abraçar Volte amor, vem me abraçar Ai, feche promoções e eventos Aquele abraço garoto Tamo junto e misturado Sinta o sol pegado Elton Santos, o swing do forró Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E da pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que não esqueço jamais Piso seja forte e não se entregue Se a cruz for sua, então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder Volte e venha aqui me ver Vai Vai, a luta pode ir Vai que o mundo é grande Esperar por você Vai Vai, a luta pode ir Vai que estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz Eu trago em minhas mãos calejadas As marcas da enxada E da pele queimada do sol Pego na lembrança as palavras do meu pai Palavras bonitas que não esqueço jamais Pelo seja forte e não se entregue Se é com esforço, então carregue Tenho só pedido pra fazer Sempre que puder Sempre que puder Eu sou um sujeito de sorte O sujeito do forró Com você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um sujeito de sorte Chega o seu engraçado Ouvi você dizendo que mudei Que não te dou mais bola Que nunca mais te procurei Você nunca ligou porque eu desvia Agora fica aí chorando É tarde pra chorar Não adianta ficar aí se lamentando O seu erro foi pisar E achar que ia ser sempre assim Se enganou, quebrou a cara Agora vem correndo atrás de mim Pode chorar, pode sofrer Que eu não tô nem aí Já cansei dessa bobeira Desse mimimi Por você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz Pode chorar, pode sofrer Sei que eu não tô nem aí Já cansei dessa bobeira Desse mimimi Por você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz É com o imenso prazer que eu chamo pra cantar comigo Chega de mimimi Daniel Sobral Chega essa engraçado ouvir você dizendo que mudei E não te dou mais bola E não te dou mais bola que nunca mais te procurei Você nunca ligou porque eu dizia Agora fica aí chorando É tarde pra chorar Não adianta ficar aí se lamentando O seu erro O seu erro foi pisar Deixa que ia ser sempre assim Se enganou Quebrou a cara Agora vem correndo atrás de mim Pode chorar, pode sofrer Que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Por você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz Pode chorar, pode sofrer Que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Por você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz Pode chorar, pode sofrer Que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira Desse mimimi Por você já fiz de tudo Agora tanto faz Não quero mais você Vê se me deixa em paz Pode chorar, pode sofrer Que eu não tô nem aí Eu já cansei dessa bobeira, desse mimimi Você já fez de tudo e agora tanto faz Não quero mais você, vê se me deixa em paz Alô Alton Santos, tamo junto meu parceiro, chega de mimimi Valeu meu amigo Daniel Sobral, tamo junto misturado Simbora balançar, simbora balançar Esse é Alton Santos, ô swing do forró É Alton Santos, ô swing do forró Estou indo embora pra São Paulo, amor Não quero te ver, nunca mais Cansei da sua falsidade, amor Não dá mais pra ficar aqui Cansei da sua falsidade, amor Não dá mais pra ficar aqui Eu vou pegar o avião rumo a São Paulo Porque não dá, não dá mais pra viver Pra viver com você Porque não dá, não dá mais Pra viver com você Meu grande amor Essa é apaixonada Essa eu fiz pra quem tá apaixonado É Alton Santos, ô swing do forró Estou indo embora pra São Paulo, amor Não quero te ver, nunca mais Eu vou pegar o avião rumo a São Paulo Eu vou pegar o avião rumo a São Paulo Eu vou pegar o avião rumo a São Paulo Porque não dá, não dá mais pra viver com você Porque não dá, não dá mais pra viver com você Meu grande amor Eu vou pegar o avião rumo a São Paulo Música 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 Música